Olhe-me e diga-me, por favor, Se ainda em seu pensamento, vive o nosso amor, Embora muito tarde eu queria saber, Se hoje como ontem, é saber seu querer, Quero, olhe-me e diga-me, por favor, Mesmo que morra o sonho meu, Viverei para este amor, Digo uma palavra apenas, Para fazer meu coração feliz, Fale-me e diga-me, mas você não diz. Fale-me e diga-me, mas você não diz. Fale-me e diga-me, por favor, Mesmo que morra o sonho meu, Viver-me e diga-me e diga-me, Viver-me e diga-me, mas você não diz. Viver-me e diga-me, mas você não diz. Viver-me e diga-me, mas você não diz. Fale-me e diga-me, mas você não diz. Fale-me e diga-me, mas você não diz.